15 segundos, aulas à frente, defenda-se! Os aprovados no último concurso da Polícia Militar do Piauí, aqui em Picos, estão na etapa final do curso de formação. Para a maioria deles, esse é um sonho de criança. A gente faz com muito amor, porque assim como eu, muitos que estão ali na sala de aula, é sonho de criança mesmo, né? Então, a gente está muito feliz e é isso que a gente deseja. Os alunos do curso de formação da PM, aqui no quarto BPM de Picos, agora estão praticando o que viram em sala de aula. Até o final de julho, cerca de 85 alunos estarão se formando. Nós consideramos uma das mais importantes da fase do curso, porque eles vão colocar em prática o que aprenderam na teoria e estarão praticando para uma possível utilização desses conhecimentos quando no seu trabalho diário. Sabemos que um tiro mal disparado, mal feito, pode aí gerar muitas complicações para o policial e até mesmo para algum civil na rua. Então, por isso, nós entendemos que essa fase é uma fase bastante importante. Nós tratamos essa fase do curso de formação do soldado com muito cuidado. O período de formação é de seis meses e agora os alunos estão na prova de tiros. Eles acreditam estar preparados para ajudar na segurança de Picos e do Piauí. As expectativas aqui são as melhores possíveis, pois a gente tem a certeza de que temos a melhor equipe de instrução do quarto BPM, do Cefap está disponível aí para nos repassar esse ensino e com certeza estaremos aí daqui a uns dias preparados para dar o máximo de segurança para a população de Picos. Obrigado.